O que é isso? Eu vou lavar o rosto, melhor lavar o seu Fique com seu composto que eu vou ficar com o meu Eu vou lavar o rosto, melhor lavar o seu Eu tô de bem com a vida, nada me incomoda Use sua medida que eu faço a minha moda Fique com seu composto, pra mim o que falta é sal Que prova ser mal, o composto pra mim é o normal Fique com seu composto que eu vou ficar com o meu Eu vou lavar o rosto, melhor lavar o seu Fique com seu composto que eu vou ficar com o meu Eu vou lavar o rosto, eu quero ouvir Prefiro não pensar igual, igual você pensa Porque ficar igual, igual as datas na dispensa Prefiro não pensar igual, igual você pensa Prefiro se pensar que é boa, é boa diferença Me dá licença, quero ficar à toa Não vou criar problema, hoje tô numa boa Pra mim não vai a pena, não vai levar a mal Pois tu não se discute, hoje tô na real Pois tu me desculpe Fique com seu composto, que eu vou ficar com o meu Eu vou lavar o rosto, melhor lavar o seu Fique com seu composto, que eu vou ficar com o meu Eu vou lavar o rosto Eu vou ficar com o meu composto Fique com o seu Eu vou ficar com o meu composto Fique com o seu Valeu!